Olá, meu nome é Adriano, eu sou líder da Smart Fit Moema, tudo bem? Hoje eu tenho uma proposta diferente de treino para você. É uma proposta de treino por tempo, na qual cada exercício você vai executar durante 30 segundos, tendo uma duração total do treino de 3 minutos. O professor Danilo vai executar alguns movimentos para você ter a noção e também a intensidade do treinamento. O primeiro exercício será a flexão de braço no step. Sendo assim, apoio os braços, tronco reto e durante 30 segundos eu vou realizar a maior quantidade de flexões de braço possíveis. Certo? Ao término desses 30 segundos eu vou subir e vou realizar o movimento de prancha lateral. Braço de apoio bem apoiado, pernas estendidas, tronco reto. 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. Ao término desse exercício você vai subir e descer do step o mais rápido que você puder. Com isso vai elevar a frequência cardíaca, tá certo? E você vai se sentir um pouco ofegante. Ao término desses 30, novamente o exercício de prancha. Para trabalhar o reto abdominal, o glúteo e a região lombar. E como agravante você vai elevar uma das pernas. É um exercício super desafiador e estando no final da série você realmente vai se sentir cansado. Ah, não esquecendo que é interessante trocar os lados, tá bem? Muito obrigado Danilo. Em caso de dúvida durante a execução, consulte os professores disponíveis em sala. Eles estão sempre com a camiseta amarela, tá certo? E se você curtiu o vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Seria Smart. Obrigado. 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 Obrigado.